Neste mundo há uma força que transcende todas as outras, uma luz que brilha em meio à escuridão, uma presença que nos conforta em todos os momentos de nossas vidas. Essa força, essa luz, essa presença é o amor materno. As mães são verdadeiras heroínas, dotadas de uma capacidade infinita de amar, cuidar e nutrir. Desde o momento em que nascemos, elas nos envolvem com seu calor, nos protegem com sua bravura e nos guiam com sua sabedoria. Elas são as primeiras a nos acolher em seus braços, a secar nossas lágrimas e a nos ensinar os verdadeiros valores da vida. O amor de uma mãe é um vínculo sagrado que nos une para sempre, mesmo quando estamos separados por milhas de distância. É um amor que transcende todas as barreiras, que atravessa os altos e baixos da vida e que permanece inabalável mesmo diante dos desafios mais difíceis. Ao longo dos anos, as mães desempenham inúmeros papéis em nossas vidas. Elas são nossas professoras, nossas enfermeiras, nossas conselheiras e nossas melhores amigas. Elas nos inspiram com sua força, nos motivam com sua determinação e nos encorajam a alcançar nossos sonhos mais audaciosos. Mas o verdadeiro poder do amor materno reside na sua capacidade de transformar vidas. É o amor de uma mãe que nos molda, nos molda e nos torna quem somos. É um amor que nos ensina a ser gentis, compassivos e generosos, que nos capacita a enfrentar os desafios da vida com coragem e determinação. Neste Dia das Mães, é hora de homenagear e celebrar todas as mães extraordinárias que tornam o mundo um lugar melhor com seu amor incondicional. É hora de agradecer por seu sacrifício, sua dedicação e sua infinita bondade. É hora de reconhecer o papel vital que desempenham em nossas vidas e de expressar nossa eterna gratidão por tudo o que fazem por nós. Mães, hoje é o seu dia de brilhar, de serem celebradas e honradas por tudo o que são e por tudo o que fazem. Que cada mãe se sinta amada, valorizada e apreciada, não apenas hoje, mas em todos os dias de suas vidas. Que possamos sempre lembrar do amor inabalável de nossas mães, de sua força inabalável e de sua presença constante em nossas vidas. Que possamos sempre valorizar e honrar o dom precioso que elas nos deram, o dom do amor materno. Feliz Dia das Mães para todas as mães maravilhosas lá fora. Que vocês sejam abençoadas com todo o amor, felicidade e paz do mundo, hoje e sempre. Se você deseja dedicar uma mensagem especial para sua mãe, agora é o momento perfeito. Compartilhe nos comentários uma bela mensagem para sua mãe, junto com o nome dela, para que Deus possa abençoá-la e todas as mães do mundo. Vamos encher este espaço com amor, gratidão e homenagens para aquelas que nos deram tanto. Sua mensagem pode fazer toda a diferença no dia dela. Vamos mostrar o quanto valorizamos e apreciamos essas mulheres incríveis que nos amam incondicionalmente. Junte-se a nós e espalhe o amor.